Canal Youtube, Ruas, Estradas e Cidades Bem-vindo ao canal Ruas, Estradas e Cidades Estamos aqui saindo de Sorocaba, estamos na Rodovia Raposo Tavares Nós vamos até a cidade de Barra Bonita Vamos fazer um caminho aqui pela Rodovia Raposo Tavares Vamos pegar a Castelo Branco bem lá na frente Vamos fazer esse caminho diferente aqui, mais curto para a cidade de Barra Bonita Durante esse percurso nós vamos mostrar para você um pedacinho de cada estrada Um pedacinho de cada estrada até a chegada lá em Barra Bonita E já estamos aproximando aqui do primeiro pedágio que fica aqui na cidade de Araçoiaba da Serra O valor aqui é 3 reais e 80 centavos Nós vamos passar aqui pela cobrança automática e vamos seguir em frente aqui pela Rodovia Raposo Tavares Vamos lá em Barra Bonita Vamos lá em Barra Bonita Neste momento estamos saindo aqui da Rodovia Raposo Tavares Vamos entrar aqui à direita e vamos seguir até a cidade de Tatuí E passando antes na cidade de Capela do Alto Vamos entrar aqui à direita e seguir esta Rodovia até a cidade de Tatuí Vamos lá em Barra Paso Tavares Se inscreva. E estamos agora passando aqui ao lado do perímetro urbano de Capela do Alto. Você já pode avistar logo mais ali na frente, já pode avistar a cidade de Capela do Alto. Mas vamos seguir em frente. Nós vamos até a cidade de Taduim. Aqui à direita é a entrada da cidade de Capela do Alto. Você pode avistar ali na frente o portal de entrada da cidade. Capela do Alto aqui, nosso lado direito. E já estamos aproximando a cidade de Taduim, a minha cidade de Natal, a minha querida cidade de Taduim. Logo ali à frente já é a cidade de Taduim. Vamos seguindo. Vamos até a cidade de Barra Bonita. Música 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 E vamos seguindo nessa viagem até Barra Bonita. Estamos já saindo aqui da cidade de Taduim. Já estamos aqui na saída da cidade de Taduim. Vamos pegar essa outra rodovia que vai nos ligar até a rodovia Castelo Branco. Música 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 Estamos agora aqui neste trevo que fica entre Taduim e Taduim. Taduim e Cesar Olange, seguindo em frente nessa estrada, chegam em Cesar Olange. Nós vamos entrar aqui à direita para acessar a rodovia Castelo Branco, sentido interior, em direção à Barra Bonita. Música Música E vamos seguindo aqui pela rodovia Castelo Branco, rodovia Presidente Castelo Branco, até... A cidade de Botucatu, onde vamos acessar a rodovia Marechal Rondon. Música Música Seguindo aqui pela rodovia Castelo Branco e à nossa direita, você já pode avistar a Serra de Botucatu. Música Música Ainda na região da cidade de Botucatu, aqui na rodovia Presidente Castelo Branco. Música 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 E já estamos aproximando aqui da alça de acesso da rodovia Castelo Branco, que liga a rodovia Castelo Branco até a cidade de Botucatu. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui à direita, neste acesso aqui, saindo da rodovia Castelo Branco. Música Música Saímos agora aqui da rodovia Castelo Branco e estamos acessando a rodovia João Hipólito Martins, que liga aqui a Castelo Branco até a rodovia Marechal Rondon, até a cidade de Botucatu. Música E já estamos aqui na cidade de Botucatu, vamos entrar aqui à direita, vamos sair aqui desta rodovia e vamos acessar aqui a rodovia Marechal Rondon. Vamos acessar a Marechal Rondon e vamos seguir em direção à cidade de Barra Bonita. Música Agora na rodovia Marechal Rondon, vamos seguir até a cidade de Samavel, onde vamos sair à direita, pegar uma rodovia que liga a rodovia. Esta rodovia Marechal Rondon até a cidade de Jaú, passando antes pela cidade de Barra Bonita, que é o nosso destino, a cidade de Barra Bonita. Música E já estamos na região do município de São Manuel, ainda aqui pela rodovia Marechal Rondon. Vamos sair agora aqui da rodovia Marechal Rondon, vamos entrar aqui à direita, vamos entrar nesta rodovia aqui à direita, para acessar a ligação aqui da Marechal Rondon até a cidade de Barra Bonita. Esta rodovia que estamos entrando aqui agora, se entrar aqui à direita, vai até a cidade de Jaú, e à esquerda vai novamente até a rodovia Castelo Branco, passando pela cidade de Batânia. Estamos passando aqui ao lado da cidade de São Manuel, nesta rodovia que se chama João Lázaro de Almeida Prado. João Lázaro de Almeida Prado. João Lázaro de Almeida Prado. E já estamos chegando aqui no nosso destino, já estamos próximo aqui da área urbana da cidade de Barra Bonita, aqui no estado de São Paulo. E estamos agora passando aqui sobre a ponte do Rio Tietê, o Rio Tietê, que é a principal atração turística aqui da cidade de Barra Bonita. E aí E aí Chegamos no nosso destino aqui, cidade de Barra Bonita. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.